Fala caras, bem-vindos a mais um vídeo no canal, eu sou o Jon Jon, retornando com JJ Conta Uma História E eu tenho outra, eu tenho outra história de fantasma e tal, por assim dizer, né? É outra história meio tenebrosa, só que não. Dependendo de como for a recepção por parte do pessoal, eu continuo ou não a fazer esse tipo de vídeo, né? No modo de contação de história, digamos assim. Eu tenho algumas histórias já meio que engatadas, meio planejadas pra contar, mas vai depender muito de como o pessoal responder esse tipo de vídeo. Se curtirem, eu passo outros. Enfim, sem maiores delongas, a história que eu vou contar hoje também se passa em Curitiba, só que dessa vez é na casa de um primo meu. E eu gosto de chamar, eu gosto de chamar essa história de O Espírito da Louca. Chiquinha, é melhor mudar de canal, não? Não, deixa aí que está interessante. A história que eu vou contar hoje, ela na verdade mistura duas histórias, porque foram duas situações diferentes que aconteceram no mesmo dia, por assim dizer. Na verdade foi na mesma semana. Novamente a gente está de volta em Curitiba, só que agora eu tinha, eu acho que eu tinha perto dos meus 17 anos, 17 para 18 anos. Eu fui visitar meu primo, meu primo, eu sou, puta, eu adoro ele, o Cauê. Eu fui na casa dele, eu já estava morando em Curitiba nessa época, tinha voltado, né? Só que eu estava, entre aspas, sozinho, a minha mãe, meu pai, minha irmã, estavam morando em outro estado, eu estava com o meu tio, um primo meu e a minha avó. E aí eu fui na casa de um outro primo meu, o Cauê, que eu gosto pra caramba, e a gente estava sentado lá conversando sobre futebol, conversando sobre filme, sobre uma porrada de coisa, música, etc, etc. E era mais ou menos a metade do ano ali, próximo ao inverno, então estava frio pra caramba. Mais uma vez uma história no meio do frio, não sei porque que essa perseguição com frio e medo, enfim. Eu me lembro que começou a passar um filme de terror, mas era um filme até bem bobinho, assim, pelo menos pro meu gosto e pro gosto do meu primo, o filme era até meio bobo, não dava medo na gente, por assim dizer. E aí ele lembrou de uma história e começou a me contar. Ele disse que um dia ele estava assistindo a um filme, a gente foi conversando, começamos a contar histórias de sustos e coisas pelas quais a gente tinha passado, etc. Num tom amigável ali, leve, contando histórias de medo e sustos que a gente tinha tomado e tal, mas tudo de uma forma, assim, bem leve, nada entrando num teor filosófico, se era ou não era verdade e tal. A gente só estava falando dos sustos por si. E aí ele me contou que tinha um tempo já, eu não me lembro quanto tempo isso tinha acontecido, mas ele estava me contando a história que ele estava assistindo a um filme, se eu não estou enganado, era o Exorcista. Que pra mim até hoje, muita gente acha o filme bobo, mas pra mim até hoje é o pior filme de terror já feito, é o que me dá mais medo até hoje. Eu não consigo assistir esse filme. Eu vi a primeira vez, acho que na década de 90, e me impressionou demais. E quando o filme completou, se eu não estou enganado, 12 ou 15 anos, eles fizeram uma... no mundo inteiro, na verdade, né? Eles fizeram umas sessões especiais em que você podia voltar ao cinema e assistir ao filme mais uma vez. E eles tinham acrescentado algumas coisinhas assim, em termos de efeito. E eu me lembro que eu fui no cinema assistir ao filme pela segunda vez na minha vida, e também saí traumatizado de novo. Nessa época que eu assisti ao filme pela segunda vez, eu estava acho que com 21. Mas voltando aos meus 18, eu estava conversando com ele, ele me contou que estava passando um filme, acho que era o Exorcista. Em determinado momento no filme, estava inclusive tendo tempestade no dia, estava dando aqueles relâmpagos e tal. E ele assistindo ao filme colado na cadeira, coberto, né? Estava com a coberta assim, só com os olhos pra fora. Por duas razões, frio e por medo também. Que ele também era cagão, eu acho que ele só... ele é menos cagão que eu, mas ele também é muito medroso. E de repente, o liquidificador dele... Começa a funcionar, a cozinha dele era estilo americana. Então a sala de TV, ela ficava mais ou menos ali colada com a cozinha americana, no apartamento dele. Então assim, se ele olhasse pra trás, tinha aquela moretinha onde você podia sentar pra comer, dentro da cozinha. E você via a cozinha inteira ali, era como se fosse aquelas... Eu não vou saber explicar muito bem, mas uma janela grande, com espaço pra colocar uma porta, mas não tinha porta. Eu acho que o nome disso é cozinha americana. Enfim, ele olhou pra trás, num puta de um susto, deu um pulo, olhou pra trás, sem se mover do sofá. E a porcaria do liquidificador dele tava simplesmente ligado do nada, no meio do filme. Ele pegou... eu perguntei pra ele, obviamente, o que ele tinha feito. Se ele tinha corrido, chamado um padre, pulado pela janela, enfim. Ele falou que ele nem chegou perto do liquidificador. Ele simplesmente pegou o chinelo dele, arremessou contra o liquidificador e... E... sei lá, parece que o liquidificador parou de funcionar e tal. E aí veio a minha pergunta. O liquidificador estava ou não estava na tomada? Ele me respondeu, acho que da forma mais sincera que ele pôde. Se não estivesse na tomada, nós não estaríamos conversando. Provavelmente ele teria ido para a Austrália. Então, o liquidificador estava assim na tomada e deve ter sido uma dessas cargas quando vocês... Já devem ter acontecido na casa de vocês, quando tá relampejando muito, né? Como a luz treme, os aparelhos às vezes desligam ou ligam. Eles aconselham você tirar alguns aparelhos da tomada pra evitar que queime e tal. E aconteceu isso com o liquidificador dele, numa mega de uma coincidência, enquanto ele assistia a um filme terrível na televisão. Então, guardem essa história, porque quando ele me contou isso, a gente encerrou a conversa, que a gente achou que o clima estava muito nefasto, né? Ou funesto, não sei o que eu posso dizer. Estava fúnebre. Estava um clima fúnebre. E depois dele me contar essa história... Então, a gente até procurou algum desenho animado pra assistir. Eu me lembro que eu sempre faço isso. Depois que eu fico com muito medo, eu vou assistir Chaves ou pego um desenho animado, um negócio pra quebrar um pouco o clima. Passaram-se alguns dias. Eu voltei à casa dele, né? A gente estava assistindo alguns filmes e tal. Eram, acho que sete e meia da noite, oito horas. Eu estava acompanhando, acho que Guerra nas Estrelas, que estava na TV a cabo, junto com o Pablo, o irmão mais novo dele. Eu e meu primo lá e tocou o telefone. Aí o Pablo atendeu o telefone e ninguém falou do outro lado do telefone. Só pra que se crie aqui um contexto melhor, a mãe dos meus primos era psiquiatra. Minha falecida tia era psiquiatra. E ela tinha um escritório dentro do apartamento que ela atendia os pacientes. Ela estava juntando ali uma grana pra abrir um escritório pra ela, até porque não é muito recomendável você receber pacientes dentro de casa. Mas ela fazia algumas consultas dentro da casa dela. E aí ele atendeu o telefone e ninguém falou do outro lado do telefone. Ele pegou e desligou. Aí a gente continuou assistindo ao filme, tocou o telefone, ele atendeu de novo, mudo. Ele, alô, 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 alô. Ninguém respondia, desligou o telefone, já ficou ali meio contrariado. Tocou a terceira vez, eu falei, deixa que eu atendo. Atendi, alô. Aí eu só ouvi assim. Realmente muito bizarro, né? Era aquela respiração e ninguém falando nada. Eu, alô. E daí eu, na hora que eu ouvi aquela respiração mais longa, eu bati o telefone, assim, eu segurei. Acho que eu dei até um grunhido, assim. Peguei e bati o telefone. Meu primo, o que foi, cara? Eu falei, rapaz, que bizarro. Eu fiquei ouvindo uns barulhos estranhos, uma pessoa respirando no telefone, não sei o que é isso. Aí tocou uma quarta vez o telefone e ele atendeu. Alô, alô, porra, quem que é, caralho? Nervoso pra caramba. Aí a pessoa... Ele virou e falou, porra, não tô ouvindo nada, ninguém fala. Aí vem aquela hora que eu digo que eu não entendo porque as pessoas fazem isso. Eu também faço. Você tá com medo. Você tá apavorado. E você mesmo assim insiste em abrir o olho e olhar. Ou ligar o filme e assistir ao filme, ou ouvir a história. Eu peguei o telefone de novo da mão dele. Eu não devia ter feito isso, mas eu peguei. Eu não falei nada, só botei o telefone no ouvido e eu ouvi assim. Chama ela. Chama ela. Eu larguei o telefone e dei um pulo do sofá. Meu primo, porra, o que que foi? Eu falei pra ele o que eu tava ouvindo. Ele achou que eu tava atirando uma com a cara dele, porque ele não ouvia nada. Na hora que ele botou o telefone no ouvido, ele ouviu o que eu tava ouvindo. E daí ele pegou e falou, vá, merda. E bateu o telefone. Aí a minha tia chegou e falou, o que que tá acontecendo aqui? A gente contou a história pra ela. E ela ficou meio assim e tal. Enfim. Aquilo morreu. Passou mais ou menos ali uns, acho que 30, 40 minutos. Tocou a campainha do apartamento. Meu primo levantou pra abrir a porta. A mãe dele tava atendendo no escritório dela, no consultório. De repente, uma mulher. Eu quero falar com a Ana. Assim, com a voz bem alterada. Aí ele falou assim. Eu ouvi, né? Eu não olhei. Eu só ouvi a conversa dos dois na porta. A minha mãe tá atendendo agora. Você pode esperar aqui. Aí ela pegou e entrou. Mas, assim, toda curvada. Assim, com as mãos fechadas. Sentou na cadeira. Batendo o pé. Olhando pra um lado e pro outro. Ele veio, sentou, assim, do meu lado. Com a cara meio estranha. Eu fiquei assustadão com aquela imagem. Eu nunca tinha visto um paciente. Tendo uma crise assim e tal. Daqui a pouco, ela virou e deu um grito. Cadê a Ana? Meu primo deu um pulo do sofá. A minha tia saiu correndo. Abriu a porta do consultório. Olhou pra ela. E ela começou. Eu quero falar com você agora. Eu preciso falar com você agora. Aí ela. Fica aí. Minha tia, né? Fica aí. Relaxa. Calma. Que eu tô acabando de atender. E eu vou falar com você. E a mulher começou a gritar. E não queria saber. E arrancando os cabelos. Até que a paciente chegou na minha tia e falou. Olha, pode atender essa moça. Eu volto depois. A minha tia se desculpou. Toda a mulher foi embora. E essa maluca entrou. E a gente ouviu os gritos dela dentro do consultório. Com a minha tia. E eu viria pro meu primo e falei. A gente tem que ir lá. Fazer alguma coisa. Chamar alguém. Ele falou. Não, não. Deixa que minha mãe resolve. Aí tá. Enfim. Ficou aquilo. Ficou assim uns 5 minutos naquela gritaria. E era só a mulher gritando. Daqui a pouco parou. Deu uns 30, 40 minutos. Ela saiu normal. Assim, normal entre aspas. Saiu calada. Não tava mais tão curvada e tal. Foi embora. E eu com o olho arregalado. Virei pra minha tia e falei. Tia, eu sei que a senhora não pode comentar essas coisas e tal. Tem a questão da ética e não sei o que. Mas o que que tava acontecendo? Ela virou. E pra mim acalmar disse. Olha, fique tranquilo. Porque isso é um pouco de teatro. Essa mulher tem um problema, mas ela faz um pouco de teatro. Ela é meio dramática. Mas tá tudo bem. Eu dei o remédio pra ela e tal. Acho que ela falou isso mais pra me acalmar também. Enfim. Naquela noite me convidaram pra dormir lá. O meu primo, né? O mais velho. O Cauê me convidou pra dormir. Aí a gente ficou conversando sobre Guns N' Roses. Que era a banda de rock favorita dele. Falamos pra caramba do Queen também. Que é a minha banda de rock favorita. O Fred Merckle, aquela voz poçante dele. A gente ficou trocando figurinha, por assim dizer. Ele me contando curiosidades do Guns. Eu também, porra, adoro Guns. Aí a conversa era fácil com o meu primo. Porque a gente tinha muito interesse em comum. Aí eu contei pra ele de várias coisas que eu já tinha lido. Sobre a banda do Queen. O baixista, o guitarrista e tal. E ele me contava do baterista. E do Axl Rose, do Slash. Enfim, a gente ficou conversando de rock. Depois a gente jogou um pouco no computador dele também. Alguns jogos. Vimos, acho que um filme mais. E daí a gente resolveu jogar RPG. Só de dois. Eu mestrando uma partida. E ele, enfim, ele sendo jogador. E a minha tia reclamou. Porque já era quase, acho que 10 e meia, 11 horas da noite. Ela reclamou que a gente tava fazendo muito barulho. E ela falou, se vocês quiserem. Vocês podem ficar no escritório lá. Podem jogar lá e tal. Mas tá me atrapalhando aqui. Aí a gente foi pro escritório dela. Que era, basicamente, quando você entrava no apartamento da minha tia. Você dava direto, assim, pra sala de estar. E a cozinha à direita. O escritório dela à direita também. E o resto, o corredor levava pros quartos, banheiros, etc. Tudo à esquerda. Então era bem afastado, assim, por assim dizer. Não era um apartamento muito pequeno. Então a gente foi pro escritório dela. Ficamos jogando lá. E pra variar, né. Fizemos a cagada de resolver jogar o RPG do chamado de Cthulhu. Calls of Cthulhu. Quem não sabe o que é Calls of Cthulhu. Eu não sei nem se eu indico. Porque não é uma leitura lá muito agradável. Mas são livros de ficção, de horror. Que na época que foram lançados eram bastante pesados. Do escritor, se não me engano, o escritor inglês, HP Lovecraft. E aí eu fiquei mestrando uma partida de RPG pra ele. De Cthulhu, né. Do Calls of Cthulhu. Quando a gente percebeu que o negócio tava muito denso. E era mais ou menos uma da manhã. A gente falou, é melhor a gente dormir e tal. A gente acabou dormindo lá no escritório mesmo. A minha tia tinha um divã. E tinha um sofá lá gigante. Era quase um... Era maior que uma cama de solteiro. Com umas almofadas bem confortáveis. E aí a gente deitou lá no chão. E dormimos ali mesmo e tal. Ele ligou uma música. A gente ficou ouvindo conversando e apagamos. Quando foi mais ou menos duas horas. Três horas da manhã. Eu comecei a ouvir uns pontapés na porta. Papapapapapapapapapam. e eu virei pro meu primo e Cauê, 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 acorda e meu primo não acordava por nada parecia que tinha sido dopado eu não sei o que rolou e eu com o coração cada vez mais na boca campainha tocando, tocando até que eu respirei assim muito fundo, prendi a respiração contei até 10 e passei corrido pela porta pela sala, pelo corredor e fui até no quarto da minha tia, abri a porta sacudi minha tia ela tava lá com o marido dela na época na cama eu sacudi minha tia, falei tia, tia, pelo amor de Deus, acho que aquela doida voltou eu não sei o que fazer, não sei se eu chamo a polícia minha tia levantou toda assustada eu falei, ela tá chutando a porta ela tá batendo, tá tocando a campainha ela acordou assim, muito assustada mesmo meu tio tava lá também levantou todo assustado aí ele pegou, foi na frente dela pegou um porrete, acho que um taco não sei o que era que ele tava na mão, não me lembro mais e foi andando devagar até a porta porque aí a gente ficou todo mundo com medo e pá, 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 bum, 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 aquele pontapé e soco e a campainha e eu escondido assim quase na porta do banheiro pra correr pro banheiro e trancar a porta lá dentro e ficar trancado lá dentro, né? na hora que ele abriu a porta ele olhou assim pelo olho mágico não conseguiu ver nada e abriu a porta era o filho da puta do meu primo mais novo e o amigo dele que tinham esquecido a chave em casa e tinham ficado preso pra fora ai, que vontade de matar aquele filho da puta minha tia ficou com ódio ela me deu uma olhada como quem diz assim porra, por que você não olhou no olho mágico antes? olha, só sei que no dia seguinte eu até que ri bastante com meu primo mas na hora lá foi de novo a sensação de medo seguido de vergonha da cara do meu tio e da minha tia me olhando e tipo porra, mas que cara cagão, meu irmão enfim, demorei acho que ali uma hora pra voltar a dormir porque a adrenalina tinha subido no máximo e aquela coisa da vergonha misturada com medo também eu e as minhas histórias de horror só que não e se vocês tiverem alguma história dessas que vocês passaram carão achando que tava acontecendo alguma coisa e não tava e quiseram dividir por favor escrevam aí vão ficar muito interessados em ler eu adoro essas histórias e volto volto aí no próximo vídeo com alguma outra história não sei se vai ser de terror ou não mas volto aí no próximo vídeo com alguma outra história beleza? valeu galera aquele abraço e até o próximo vídeo